Pois há um programa que o encadido apresenta num canal de televisão aí, que oferece o prêmio para quem ganhar de um milhão de reais. Hein? Um milhão! Pra quê? Pra você eliminar todas as pessoas da sua vida. Se for um parente seu que ganhar esse prêmio, meus pêsames. Porque significa que nos critérios daquele canal do lobo, aquela pessoa é a mais parecida com o encadido. Por isso ganhou o prêmio. Que coisa medonha. Porque ele investe tanto em instrumentos que primeiro atingem a nossa capacidade de ver. Já preguei muito sobre isso aqui. No meu livro Experienciar Milagres, há dois capítulos que falam sobre isso. Sobre essa cegueira. Ele investe uma fortuna no campo visual. É o campo que movimenta, por exemplo, a moda. Está acontecendo no Rio de Janeiro. Fecha um rio. Vai ter em São Paulo semana que vem. Em São Paulo fecha o weekend. Aqui há umas mulheres magrelas. Aquilo é uma costela pura. Pra desfilar sem roupa. Porque aquilo não pode chamar aqui negócio de roupa. Aqueles paninhos que parecem os véus que as senhoras usavam antigamente. Que lá na França não pode usar mais. Aquele véuzinho. Eles põem sem sutiã. Joga por cima aquilo assim. Fica parecendo aqueles morrinhos. Você vê o contorno até dos dois perafuzinhos. De mudar a estação do rado ali. Aquilo é roupa. E como é que esse povo ganha uns sei quantos milhões? Bilhões? Trilhões? Porque é uma arma que o demônio tem pra nos fisgar pelos olhos. Porque é uma arma que tem uma forma que tem uma coisa 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 que tem uma vida que tem uma coisa 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 que